Fala galera, Diogo Band da Nomad Media por aqui e hoje com uma estreia aqui no GTV. Sabe quando você vê algum movimento de divulgação de algum artista e você fala Que pariu, que gênio. O intuito desse quadro aqui novo é exatamente esse. Mostrar alguns movimentos inusitados de alguns artistas aí ao redor do mundo que deram bastante certo e chamaram bastante atenção na hora de divulgar o seu trabalho. Mas antes de tudo, roda essa vinheta aí. E pra estrear esse quadro aqui hoje, com tudo, tô trazendo um artista que provavelmente você já ouviu falar o nome dele. Já ouviu falar nesse cara aqui ó, Joy Corporation? Pois é, há 5 semanas atrás ele soltou esse post aqui que eu achei sensacional. Olha só, Better Day, track colaborativa por uma quarentena consciente e por que não, um pouco divertida também. Grave seu vídeo, em casa, tocando algum instrumento que encaixe nessa base que eu fiz. Me manda por direct que eu vou juntar todos e fazer um novo vídeo. Pode ser tocando violão, baixo, bateria, violino, o que você quiser. Pode até cantar. O importante é gravar o vídeo e me mandar. Vamos juntar toda essa energia boa e ver onde vai dar. Se a gente se juntar, eu acredito que nós podemos fazer um melhor dia. Se a gente se juntar, eu acredito que nós podemos fazer um melhor dia. Se a gente se juntar, eu acredito que nós podemos fazer um melhor dia. Se a gente se juntar, eu acredito que nós podemos fazer um melhor dia. Olha só, eu já falei sei lá quantas vezes aqui na Noma de que provavelmente a coisa mais importante que você pode fazer no seu marketing é ter um bom relacionamento com os fãs. E olha o que o Joy Corporation fez exatamente com esse post. Não só ele tá fazendo um movimento bacana pras pessoas verem o que ele tá produzindo, mas também ele tá pegando o que os fãs estão trazendo e transformando isso em parte chave pra carreira dele. Olha que irado esse nível de relacionamento. Isso é uma forma bem interessante de você aproximar a sua persona artística com os seus fãs. Então imagina só você, né, com algum artista que você é fã, você manda um material seu pra ele, ele além de ver, usa aquilo pra fazer algo conjunto bem interessante. Provavelmente você ia ficar bem animado, né, de ver algum conteúdo seu sendo utilizado por algum artista que você gosta, não ia não? Eu sei que eu ia ficar amarradão. Pois é, isso aí é uma maneira muito bacana que o Joy Corporation fez de trazer os fãs pra mais perto da carreira dele, inclusive de usar, entre aspas, né, os fãs pra o material dele. E também, uma vez que ele trouxe os fãs pra mais perto pra criação dessa track colaborativa, os próprios fãs, quando virem o seu material sendo usado nessa track colaborativa, vão fazer um movimento de mostrar pra todo mundo de Olha só que legal, eu participei de uma track do Joy Corporation. E isso, melhor coisa do mundo, né? Divulgação orgânica e verdadeira. Ou seja, o Joy Corporation tanto envolveu os fãs na produção do conteúdo, quanto depois na propagação do conteúdo. Muito maneira essa ideia dele. E aqui tá um pedacinho do resultado do vídeo, olha só. Mas eu não vou mostrar esse vídeo inteiro não. Vai lá no perfil do Joy Corporation, que provavelmente esse vídeo deu uma trabalheira danada de ver. Então clica aí no nome dele, vai no perfil dele, busca ali no Instagram Joy Corporation e vai assistir esse vídeo que ficou muito maneiro. Essa ideia ficou realmente muito legal e me chamou a atenção. E aí, galera, curtiram essa ideia aí do tacada de marketing? Se vocês virem qualquer coisa bem bacana de marketing que algum artista fez, pode me marcar, pode me mandar por inbox que eu faço um quadrinho desses. E vamos marcar aí nos comentários o Joy Corporation pra ele ver que realmente o marketing dele chamou a atenção. Espero que vocês tenham gostado dessa estreia bem rapidinha aqui no canal. Eu sou o Diogo Band da Nomad Media e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, valeu!